O Paquistão assinou-lou esta segunda-feira os 70 anos de independência do Império Britânico e a separação da Índia em 1947. Durante a manhã, 31 salvas de canhão em Islamabad e 21 em cada uma das capitais provinciais deram início às cerimónias oficiais. Numa mensagem ao país, o Primeiro-Ministro Shadiq Khakran Abassi sublinhou a necessidade da União Nacional. O governador da província de Sint, Mohamed Zubair, fez questão de evidenciar o desenvolvimento a que o país assistiu nas últimas sete décadas. O Paquistão chega aos 70 anos de existência com uma nova crise política. Desde a independência, nenhum Primeiro-Ministro conseguiu completar o mandato. A instabilidade no país persiste, embora a violência islamista tenha diminuído consideravelmente nos últimos anos. após várias operações militares.